Oiê pessoal, tudo show com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog da minha segunda feirinha Então se você quiser assistir, se liga e comece o show produção Bom gente, já é a segunda feirinha que eu vou participar para expor as minhas bijus lá da minha lojinha do bijus E primeiramente eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou levar A feirinha vai ser amanhã, domingo, vai durar das 8h até 1h da tarde E então eu já tô levando tudo organizado nessa mala aqui que eu vou mostrar agora pra vocês A primeira coisa que eu tô levando é essa maleta gigante, cheia de brincos Ó, tem vários tipos de brincos separadinhos e divisórias Tem também os chaveiros, tem anel, pista enfeite, tarraxinha e as ferramentas, né? Caneta, adicat, tesoura, essas coisas É a primeira coisa que eu tô levando Então aqui tá todos os meus brintos pra eu colocar no espositor quando chegar lá na feirinha Aí gente, aqui ó, dentro desse pacote gigante Tem todas as bijus que eu vou levar pra expor, olha Muita coisa Inclusive eu já vou fazer algumas agora Na feira de amanhã Então aqui tá cheio de bijus Aí eu tô levando também essa caixinha aqui Com esses brincos menos chamativos Eles são diferentes Menos chamativos? É, gente São de tarraxinha Tô levando também esse expositor aqui De relógio do meu pai Que ele me emprestou pra eu poder colocar as minhas As minhas pulseiras, olha Aí é de relógio Então tá tudo aqui Que eu vou levar amanhã Tem também, gente, aqui dentro, ó Todas as coisas que eu vou precisar pra embalar Pra embalar os pedidos Então, e também pra fazer caso alguém peça Aí tem silicone Tem muita fita durex Olha só Muita Isso aqui é pra colocar as plaquinhas É, isso Tem pra gente colocar as nossas plaquinhas Tem também, gente, as embalagens, né Então tem o saquinho de pipoca Mais aqui de pipoca Saque transparente Pegue pra abrir e pegue para colar Tem também esses adesivos pra colocar o preço Que a gente vai colocar nesse expositor aqui Tem mais adesivo Dequarativo pra fechar o saquinho Caneta Grampiador pra grampear o saquinho Tem também tesoura Grampo Pro grampiador E tem esse mini expositor que a minha mãe tem De colocar anel Olha só como ele é lindo de coelhinho Aí aqui é só Aqui tá o tabinho Aí, gente, aqui Terminado Só um colar Aí tem aqui uma plaquinha Que a gente vai colocar É, deixa eu ver Ó A gente vai colocar a minha Logo E vai colocar lá Em cima da mesa Como da outra vez Tem também a minha cartinha Com meu Com fixe Caso alguém queira fazer Tem mais logo Tem uma ponchete Que a minha Que tem que dar dinheiro Trocado E é onde a minha mãe Vai colocar Na cintura dela Pra colocar Todas os O troco É, troco Que a gente ganhar Tem também Ó, um pinjão Muito importante Aí aqui tem O que que tem aqui dentro? Ah, gente Os daqui são brindes Pra quem fizer Pra comprar Assim, uns cem reais Então tem os meus Chaveirinhos Olha Que são espelhos E tem as canetas Personalizadas Do mano panal E tem também Os cartõezinhos São brindes Pra compras Acima de Cem reais E tem aqui Esses expositores Daqui a gente A gente clina Da Poco Case E não sabe Pra que que serve A gente não descobriu Pra que que serve Então a gente Tá usando como Expositor pra brinco Então ele tem Vários elásticos E a gente vai Colocando os brincos Assim, ó Presos E além de tudo isso A gente vai levar Também Um expositor Grande Que a gente tem Que a gente fez De cano Então a gente vai levar Só que ele tá lá embaixo Mas amanhã a gente vai organizar Também vamos levar Mesa e cadeira Pra gente Se organizar E amanhã eu mostro Mais pra vocês Gente, já estamos Montando aqui a feirinha A amiga da Dudinha Veio ajudar A Dalila A Vinho também Tá ajudando O papai show Também tá ajudando Olha que legal A Vinho também Tá ajudando Né filho Ajudando a montar A barraquinha da Duda Gente, já tá toda pronta A minha banquinha A gente já organizou tudo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Cada detalhe Tem aqui, ó Uma plaquinha Com a minha logo Tem os anéis A gente colocou Nessas etiquetas Os preços Tem esses brinquinhos Aqui, ó De silicone Muito lindos Tem chaveiro Várias coisas espalhadas Aqui pela mesa Salva óculos A gente coloca aqui Pra vender também A moeba Os brincos lindos Olha só que lindos Que tem, tem vários As pulseiras Tem as pulseiras Que vem sozinha Tem conjunto Os colares Mais divertidos Os colares Mais simples Tem tornozeleira Pulseiras E funny straps E aqui atrás Tem as coisinhas Pra eu embalar na hora Então essa é a minha banquinha As meninas Estão aproveitando E fazendo uma bijuteria Aqui Na hora Em tempo real Oba Chegou minha primeira cliente Ele foi me conhecer E ainda comprou Uma piscera masculina Eita Que as vendas Estão fluindo Aproveitei Para tirar fotos Com as meninas Adoro esse carinho Você viu também É brinquedo É brinquedo É Daquele Que não fica Pinturado É assim É Que tem a parraxinha Atrás E ele é de silicone Não tá larginho Vai Estão De duas cores Tem aí também De rostinha Várias cores De rostinha Tem de Bom dia Já consegui vender Bastante brinco E colar Oi É só filo Elas foram Especialmente Me conhecer Gente Já vendeu muito brinco E aí a Dalila Que tá repondo os brincos Né Dudinha Já vendeu também Muito colar É Tá mais cheio E também Você vendeu bastante Esses aqui Que são antialérgicos Né Vários Legal Gente Já cheguei da parinha Estou super cansada Conheci várias meninas Já me conheci Mas me conheceram Pessoalmente Outras me conheceram Na hora Foi muito divertido Fiz várias vendas E Então é isso Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like E se inscrever Aqui embaixo Do meu canal E também Me seguir lá no Instagram Que é Arroba Dudinha.show E no Instagram Da minha lojinha Que é Arroba Dudu Com a grafinal Um show de beijos Pra vocês E tchau, tchau Fui E aí 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 E aí